Oi, pessoal! E hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo desse barradinho super fofo, facinho de fazer. Então, se você quer aprender, vem comigo! Então, pessoal, pra começar, vou ensinar vocês a fazer um caseadinho bem bonito, barradinho pro seu pão de prato. O que eu fiz? Marquei de 1 em 1 centímetro, mais ou menos onde eu pretendo fazer aqui, tá? Ó, de 1 em 1 centímetro eu fui marcando por todo o meu tecido. E agora, o que eu vou fazer? Você pode vir aqui, vir aqui, ó, onde eu fiz e fazer bem grande, mas eu não acho bonito. Então, enquanto eu vou fazendo, eu já vou dobrando, assim, um pouquinho o tecido, tá? Porque aí, dobrando, ó, ele já vai fazer uma barrinha e já fica direitinho, tá? Se você também quiser, pode fazer mais aqui no meio do tecido, que também fica legal. Eu vou ter, acho que eu vou ter que fazer aqui, não tenho de ideia, gente, eu vou fazer aqui no meio. Sabe? Mais pra baixo, fica mais bonito, fica menorzinho. E aí, peguei uma linha Anny, eu já deixei os materiais aí pra vocês, se você perdeu, só voltar no vídeo. E vou começar. Vou fazer a laçada inicial. Se você não souber fazer a laçada inicial, é só ir aqui no vídeo do canal que tem uma aulinha ensinando como se faz. Eu começo com a frente do tecido, pra mim, tá? E vou começar aqui, ó. Bem onde eu marquei, bem na direção de onde eu marquei. Se você quiser furar tudo primeiro, pode furar. Eu furo com a minha própria agulha de crochê. Também é fácil, tá? Não tem dificuldade, não. Então, eu vou laçar ela aqui. O primeiro ponto é sempre mais difícil, mas depois você pega a prática. Tá? E vou vir aqui. E vou fazer três correntes. Duas, três. No próximo, que é aqui. E eu faço o ponto baixo. E, ó, eu vou fazendo assim por todo o meu tecido. Bem onde eu marquei, na direção aqui, eu vou fazer. Olha, que estudinho meu. E agora, a gente vai virar o tecido. E vamos começar a fazer nosso barradinho, tá? O que eu faço? Aqui na primeira argolinha, com três correntinhas da carreira inicial, eu vou fazer um ponto baixo e subir duas correntes. Aí, eu faço aqui mesmo, dois pontos altos, ficando com três, né? Aí, eu já faço um ponto alto em cima desse, dessa corrente, desse ponto baixo que a gente fez do caseado. Mais dois pontos baixos aqui. E um ponto baixo, um ponto alto em cima aqui. Eu vou completar a carreira fazendo essa sequência. Aqui nas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E aqui em cima, eu faço um ponto alto. Então, eu vou fazer assim, ponto alto até o fim. Aí, eu venho aqui mostrar pra vocês. Olha, gente, voltei aqui, faltando fazer meu último ponto alto aqui. E eu finalizo a carreira com um ponto baixo. Ó, ficando assim. Agora, a gente vira o tecido de novo. E agora, que comece. Eu vou fazer aqui, em cima desse ponto alto aqui, um ponto baixo e duas correntes. No próximo ponto, aqui dentro dessas, desses aqui, entre os dois dos primeiros, desse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui e um picô, que são três correntes. E volta lá naquele, na primeira e fecha com um ponto baixíssimo. E um ponto alto aqui. Ficando assim. No próximo, no próximo aqui, a gente não faz nada. No do meio, desse outro aqui, a gente faz um ponto baixo. Tá? Vou fazer agora, pula esse daqui, vou vir nesse aqui, em cima desse aqui, desse, no caseado. E vou fazer um ponto alto. Aqui. No próximo, que é o do meio, a gente vai fazer mais um ponto alto. E um picô. Fecha. Um ponto baixíssimo. E, no próximo, um ponto alto. Aqui, na próxima, no próximo intervalinho, a gente pula um, prende com um ponto baixo no do meio. E vai por, de cima aqui do caseado, fazer um ponto alto. No do meio, faz um ponto alto e um picô. E aí, no próximo, um ponto alto. No próximo, no próximo intervalo, a gente prende com um ponto baixo no do meio. E assim por diante. Então, pessoal, finalizei aqui com, ó, as duas correntes aqui, sabe? De subida. Finalizei com um ponto baixo, vou deixar assim maior, vou rematar o fio, esconder, e o nosso barrado tá pronto. Vou fazer isso e já venho mostrar o fim pra vocês, tá? Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso trabalho de hoje. Se você gostou, deixa um like pra mim. E comenta aqui embaixo se você quer saber como faz outros barradinhos, assim, bem simples e bonitinho pros seus paninhos, tá bom? Comentem aqui, deixem seu like e se inscreva se você for novo por aqui, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau!